Bom pessoal, cassei alguns piratas lá, não tinha muito não, certo? Então passei a limpa lá no setor, era daquelas batalhas que todo mundo foge. Estamos voltando, pessoal, através de um portão, um portal que tinha ali no próprio sistema, que vai também ajudar pra pegar recompensas nessa região toda. Então é bom que tenha lá um portal mesmo, certo? E as aqui, pessoal, a gente acabou de entrar no sistema, a gente tá descendo lá de cima do portal. E aí eu dou de cara com isso aqui, flutuando, pessoal. Olha só, explorar, e tem uma battleship da Diablo e Avionics. Ah, velho, eu vou gastar, eu não deveria, mas eu vou gastar, vou dar recover aqui, com story point, porque é muito da hora, é muito da hora. Faz o seguinte, bom, arrasta esse bicho daí, faz o seguinte, multibaleia você, certo? Que a gente não tem, bom, deixa lá multibaleia lá em cima, porque é sucata mesmo. Vamos lá, pessoal, olha quanto canhão tem nesse negócio. E uma coisa interessante, que todas as torretas são híbridas. Nossa, é um carrier também. Ah, é um carrier? Um ulã aqui, então aparentemente era pra ter dois ulã aqui atrás. Mais um monte de tranqueira. Muito legal, pessoal. Muito legal. Ah, o escudo não é nada eficiente, né? A armadura é meio ruim, a vida é mais ou menos. Ah, advanced ground support, ajuda nas invasões de terra. Isso é bom, isso é legal. Ah, mas é por causa disso? Talvez, talvez sejam uns bichinhos aqui, não sei. Se é ela mesmo que dá esse negócio. O mod, o weapon... Ah, ela tem mais alcance que normal. 200 a mais de alcance por tiro. Muito bom. Casco grande demais. É anormal. Ih, rapaz, é mais caro pra consertar ela, manter e tudo mais. 50% mais caro. Mano do céu. 48 por... Bom dia, esse aqui é 53. Aquela ali, velho, não tanca essa aqui, mas... Acho que três daquela ali não tanca essa aqui. E custa parecido. Wonsers Service in Gantry. É uma manutenção, faz serviço mais rápido pra Wonsers. Wonsers são os robôzinhos da Diablo e Avionics, né? Que eles usam no lugar de caça. E aí repõe Wonsers 50% mais rápido. Da hora, da hora. Bom, tem uns danos aqui. Tá, é uma nave interessante, né? A gente vai ter que deixar tudo guardado, né? Porque eu não vou ficar carregando esses trambolhos aí caro pra caramba, assim pra baixo. Aliás, cara, por mais que eu queira, você faz o seguinte. Multibala. Eu acho que ela tava certo mesmo. Tinha que manter esse cara aqui. Que eu vou usar. Deixa ela multibalar. É que eu não queria deixar ela degradar, mas vai ficar... Ela é tão bonitinha. Desligo o negócio aqui. Eu vim rapidão passar... Uma venda. Você ainda quer isso? Quer? E de dinheiro, né? Porque dinheiro sempre é bom. A gente fica andando com essas porcarias na mão. Até achar alguém que fala... Oh, eu quero. Manda aí. Aí você vende tudo, basicamente. Inclusive, tá bom preço pra supplies. Mas eu não tenho condição nenhuma de vender desse jeito. Certo. Bom. Galera, vou lá fazer um pouco mais de venda. Só queria mostrar pra vocês que eu achei esse negócio. Ainda não tava pronto. Ainda vou ter que levar as sucatas aí, os loots e tal. As naves também lá pro nosso estoque. Deixar ele guardado na estação abandonada. E... E depois a gente continua. Um, rapaz. Que tá da hora. Deixar, 84. O que que é não? Bom, pessoal. Tava preparando aqui pra fazer a viagem. Um carinha num bar. Aqui em Asconia. Meu grande posto de gasolina, né? Eles produzem combustível pra caramba. Tava enchendo o tanque aqui. Tava falando que tem aventura aqui, né? Uma missão. E aí eu comprei por apenas 7.500 créditos uma localização de alguma coisa. Satisfeito e tal. Fui embora. Outra coisa que eu tava querendo fazer, pessoal. Talvez. E atrás das recompensas especiais. Tá vendo? Então são frotas especiais. Cheias de battleships, né? Então... Nossa, eles têm uma Doom. Ó. Eu reconheço. Isso aqui... Eu não lembro se a Aurora tá na classe de capitais. Mas se não tiver, é próximo, né? A Doom com certeza tá. Ela é pequena, mas é mais letal do que qualquer nave. Se tiver um bom piloto. No caso não tem, né? Então talvez esteja safe. Um Battlecruiser também, parecer capital, capital. Isso aqui. É tudo Battlecruiser, né? Tudo Battlecruiser. E aí tem uma armadura móvel. Cara, tem umas recompensas especiais. Acho que deve ser dos mods isso aí, né? Os conteúdos que eles colocaram. A Legend Rising também, ó. Tá vendo? Tem um carinha pra gente caçar. Tem mais 30 naves. A gente não sabe do que que é. Tem um Elite Dreadnought. Vai saber o tamanho desse negócio. Então... Deixa eu ver uma coisa. É, os dois falam que é um extremo perigo, né? É, a gente tem que fazer uma frota completa mesmo, né? Terminar de fazer as coisas tudo certinho. Pra ir atrás desses bichos aí. Mas parecem ser bem, bem interessantes mesmo. Essa aqui eu já tinha visto. Energy com agressivo. Acabei de contratar uma nível 1. Energy agressivo, mas... Cara, eu não consegui encher o tanque ainda. Mas vamos lá, vai. Tem mais delongas. Quer dizer, com mais uma delonga, talvez. Tem mais delongas. Vamos lá, vai. A gente vai tentar visitar a Aurora. Ver se a gente consegue... Ih, vai... Tá dando problema lá de possível crash. Cuidado que tem a possibilidade de eles tentarem... Ganhar ou coisa do tipo. Porque eu, né? Se você mexe no mercado negro, os caras ficam putos. Às vezes ficam lembrando por bastante tempo. Inclusive, uma bounty aqui. Bounties... Três ali, ó. Tá vendo? Uma bem cara. Dez dias... Nove dias. É, a maioria já tá acabando. Seria legal se fossem duas, né? Que nem aquela que a gente fez lado a lado. Ou, né? Caçar essas especiais aí que também... Pode valer, né? 500k pra cima. Que é basicamente o valor daquela. Então... É, talvez. Seguinte. Vamos lá, vai. Eu ia pro outro lado pra Diablo. E ver se a gente consegue... Uma missãozinha comercial. Já que meu tanque tá vazio. E eu tenho um contato comercial lá. Deixa eu ver. Frota de vingança dos piratas. Nível 2. Piratas, frota derrotada. Não sei se eles foram derrotados. Ou se foi o fato de eu ter vindo pra cá. Que... Acabou com a graça deles, né? Pode ser isso também. Às vezes a gente teleportou. Eles... Sumiram. Não sei se tem disso. Foi muito oportuno, né? Muito na hora. É meio esquisito isso. Tá, vamos tentar então virar comissionado. Com a Aurora. Que vai ajudar a pagar as contas também. Então vai diminuir aí, talvez, pela metade, mais ou menos. Eu tô pagando. Vamos ver. Ah, mercenário e officer. Comissionado pela Aurora. Recebi a recomendação da Capitão Decker. River Decker. Então, você quer participar do programa. Contribuir com as... Relações Amigáveis para a Nossa Causa. Tenho certeza que a Rainha vai adorar. Se você está interessado em ser comissionado pela UAF, você tem que ir para a Aurora Diplomatic Bureau em Vermilion Station. Você tem minha recomendação. Obrigado. Inclusive, se eu não me engano, os capitães aqui de... Olha o turismo aqui. Esse mundo aqui atrai turistas também, certo? Do mundo inteiro, todas as facções, que é da hora. Mas, se eu não me engano, tem capitães que ficam viajando por aí, fazendo patrulha e tal, que também tem quest. Personalidades e tudo mais, né? Bom, vamos lá então. E aí, vamos lá. Seguinte, pessoal. Não era daquele lado não. É desse lado. A Vermilion Station, que eu não esperava que fosse uma estação independente. Faz sentido, né? Se for um bagulho diplomático e tal. Alguma lógica nesse treco. O que é que o veterano está fazendo? Não é nada. Eu te compro um drink. Ah, teve dois sobreviventes. Encontraram dados e tal. Blá, blá, blá. Asteroids. Ah, o planeta vermelho, né? Tá. É interessante essa missão. Deixa aí. Luz a altos. Um carinha aleatório. Tá. Enfim. Ah, vamos lá então. E... É você? Ah, deixa eu fazer um resumo. Tá, então a gente está numa sala aqui cheia de gente da galáxia inteira aí, do setor inteiro, esperando para falar com alguém. A gente pegou a senha e tal, esperou. E aí foi chamado. E aí ela começou a conversa com a gente, né? Falando de uma forma bem profissional e direta. Ah, vamos falar como que eu pego acesso, como que eu ganho acesso à infraestrutura e o EF. Ah, você está interessado em acessar elas? Então, precisa acessar a sua capacidade. A maioria das pessoas... Ah... Não conseguem acessar a infraestrutura. Mas nós damos isso aí, essas comissões, quer dizer, acesso para quem tem comissões. Tá, você tem que ajudar a estação com algum problema, alguns problemas eu vou considerar. Ok, vamos conversar com ela. Conversar. Percer presentes. Peraí, nada. Tem disso também. Cumprimentar. Subiu relação. Ok, não dá para cumprimentar nem insultar. O que você pensa de nada. Ah, dá para... Ok. Então... Talvez a gente tenha que falar com as outras pessoas. Mas não tem ninguém com o retrato deles. Olha, os caras aleatórios aqui. Ah, tá. Isso aqui é dos mercenários, né? Tá. E um officer. Hum. Olha, esse contato aqui, pessoal, me deu uma dica melhor. Então, o general, ele me disse para levar um bolo... Para lá, né? Cara, vou... Peraí. Podia comprar tudo, né? Na real. 180. Sempre tem algum lugar na Galáxia que começa a fazer uma grande demanda para esses negócios. Então, se você comprar tudo, eventualmente você consegue vender. Mas é meio embaçado ficar carregando esses negócios para cima e para baixo. Militares. Tem bolo militar aqui? Não, né? Black Market teria mais. E novembro auxiliar e também não tem nada, né? Beleza. Eu acho que não posso falar direto com a rainha, né? Não, nem fala comigo. Porque esses aí são NPCs genéricos, né? Comissão também. Levar um bolo. Beleza. Vamos ver se a gente consegue. Eu tenho uma tonelada de bolo, minha filha. Bora lá. E fazer uma conversa. Oferecer presentes. Um cake. Ah, ela virou um contato potencial. Boa, boa, boa. Ela ofereceu... Tá, ela ouviu a proposta. Aí ela inspecionou o bolo. Sim, esse aqui é um bolo autêntico de chocolava. Isso é tão nostálgico. Eu realmente tô com saudade de casa agora. Ela deu um sorriso. E aí ela começou a comer. Ok, subiu 10. A relação tá favorável. E aí, dá pra entrar agora? Ainda não. Ainda não. Vamos tentar, então... Perguntar do IOF. Certo? Não. De novo. Vamos tentar. Não dá pra fazer isso. É, não tem muita opção por enquanto, né? Ah, aqui ó. Tem uma recomendação para aplicar para a IOF do Almirante Lindsay Walsh. De acordo com o recorde dos papéis que você submeteu, você recebeu a recomendação. Você é um dos candidatos que pode aceitar a nossa comissão. Mas eu preciso te lembrar que a comissão da IOF não vem de graça e é uma responsabilidade pesada. Você tem que ser vigilante. Como a IOF pode ter inimigos, pode ter mais inimigos que você espere. Se você aceitar essa comissão, tá ok. Aceitamos. Os nossos inimigos atualmente são piratas, a igreja, a Ludic Church e os caras que são terroristas lá. E Ludic Pet tá de boa, né? Aceito. Certo? A relação com a Ludic Church reduziu para 24, menos 50. Beleza. E aí é isso. Conseguimos a comissão graças ao Cake. Caraca, velho. Deixa eu ver uma coisa. Apareceu aqui, ó. Comissão. Então, tá. Basicamente, uau, tá me pagando 95k, certo? Isso aqui paga meia mensalidade. Agora eu tô tranquilo. Não vou precisar mais ficar, né, vendendo aqui em off por seis horas para se manter. E agora a gente pode começar a fazer coisas mais significativas. Talvez até começar a procurar lugar para colonizar e tal, né, usando aí o dinheiro. Outra coisa, a gente ganha um pouquinho de dinheiro. Muito pouco, na real. Mas ainda assim, algum dinheiro, né? Trezentinhos por cada fragata. Se for uma nave maior, ganha um pouco mais. Mas assim, né, não é qualquer coisa. A gente tem que destruir especificamente, né, os inimigos da UF. No caso, né, são as duas versões da Ludic Church, Ludic Patch e os piratas. Os piratas sempre tem, né, para destruir. Outra coisa, eu vou marcar você com contato. Espera aí. Ah, lá. Fica já contato, né? Beleza. Importante. Enxer o tal. Aqui, ó. Tem que desenvolver o contato, sim. Pronto. A Nia agora virou um contato que a gente pode desenvolver. Resumo dessa mecânica. Você pode ter, acho que você não ganha, até cinco contatos que você está desenvolvendo. Cada contato vai ter um nível de importância dentro da organização. Quanto mais importância, né? Tipo esse cara aqui da Diablo, por exemplo, ele é very important, né? Very high. Então eles podem dar missões mais difíceis e mais valiosas também. Então a gente tem um contato agora que eu posso utilizar até para farmar dinheiro, né? Ou ter o que fazer, ou sei lá. Até farmar coisas. Você tem um trabalho para mim? Special Pirate Fleet Bounty. Bounty para destruição de frotas pirais. Isso aqui é muito bom para subir a relação no máximo, no talo. Certo? A gente vai ganhar mil por fragato, né? Que a gente destruir dos piratas, mas 300 a comissão. E lembrando que a gente também vai ganhar um monte de relação. Foi assim, inclusive, que eu consegui, né? Subir no ranch. Então, bem interessante. Beleza. Então a gente tem aqui um bom contato. Deixa eu ver se tem mais algum contato possível. Dois, mas... Ah, esse aqui é de trade, né? Certo. É um contato que eu tenho, mas não está desenvolvido. Não sei se eu vou desenvolver. Ele é nível médio. Mas ele pode dar algumas missões interessantes. Deixa eu ver. Ah, eu acho que eu tenho que desenvolver ele para poder falar de novo. Ok. E você? 21 unidades de revermamento. Por 36 mil. Doido. E aí, esse aqui também está querendo que a gente vá instalar um negócio ali. Onde que é isso? E se irá? Eu posso. Ou não? É para dar um disrupt, né? No porto, tá? E se irá. Beleza. A gente pode ir lá fazer isso. Pelo menos pela relação, né? Outra coisa. Agora que a gente está comissionado... Deixa eu ver como está o mercado. Olha, eu acho que liberou algumas armas a mais. Mas para liberar o resto, a gente tem que subir de nível, né? Eu só estou com uns 50 de relação com eles. E aqui não abriu novembro, tá vendo? Então, não abriram as especiais. A gente tem acesso às armas básicas dele, mas a gente não tem novembro auxiliar. E são três subfacções que a gente poderia vir. Mas, no caso, vamos ver aqui o que teria. Ó, tá vendo? As naves básicas delas, né? Mas são naves legais. Inclusive, poderia começar a substituir as naves pequenas que eu tenho, pessoal. Para pegar algumas médias desses caras aqui. Jatos de manobra, aviation cruiser. Médio, um míssil, um balístico. Hum. Coriidade de fighter. É, e solta dois caças. Eu não sei se eu quero caças. Terei que fazer uma build, ó. Fast carry também. Terei que fazer uma build especializada em usar caças para eles ganharem bônus. Oh, rapaz. Mais um freighter deles. Ou delas. Bom, enfim. Isso aqui é minoria também. Elite Scorters, tá vendo? A cor é diferente. Isso aqui é de outra subfacção. Isso aqui também é provavelmente outra subfacção e por aí vai. Tá, eu vou comprar esse freighter que é melhor que o Atlas. Hum. Agora a gente tem dois freighters melhor que o Atlas. E aí eu vou guardar um dos Atlas e eu vou ficar carregando ele para ver se eu acho um contato querendo comprar uma nave capital. Que é meio difícil, mas não é impossível. Vamos lá. Expanded Cargo Holds. A gente vai dar um build aqui. PC. Expanded Cargo Holds. Sim. Auto Fit. A gente vai deixar isso aqui como padrão. E aí fala para fazer igual. E aí pronto. Temos duas Atlas idênticas. E aí eu vou tirar uma das... Quer dizer, duas dessas... Eu não sei que nave é essa. Sim. Duas Sims idênticas. E aí a gente vai ver o que faz com a outra. Inclusive eu poderia até mover todos os meus itens abandonados para cá, inclusive naves e tal. E parece que é abandonado ali. E aí a gente ficaria do lado de uma estação interessante, está vendo? Tem nada ali dentro. Tem uma novinha perdida, né? Mas... Olha isso. Bom. Beleza. Ah, tem esse outro mundo. Vamos dar uma olhada aqui. Rapidão. Só para tirar aqui o peso da consciência. O Officer. Administrador. É, esse daqui eu acho que é da galera mecânica, né? Dos robôs. Eles têm. Mulher brava. Bem brava essa aí. Tá, 500 marines eu precisei ali para fazer isso. O que mais? 600 marines também para fazer uma missão ali. Port Rascal. Perto, né? 600 marines para atacar os caras. 89K. Mê. Tá, deixa eu ver como estão os mercados, né? Isso aqui, ó. Tá vendo que mudou? Automata Logistics. Tá vendo? É outra subfacção deles. Inclusive eles fazem bastante droga aqui. Interessante. 453. E será que é onde eu estou indo? Ô, rapaz, que sorte. Que sorte, meu amigo. É muito caro o imposto aqui. 12%. Tá, vai. É uma forma de subir a relação. Quantos que eles compram em Isshira? 800. Tá. É isso. Aê, cracho. Bom, pessoal, vamos lá. Seguinte. Tô indo, então, a caminho de fazer a missãozinha aí de caça aos piratas. Mas. Mas. Tem uma oportunidade aqui. Esse poison word, é. Deve ser ali mesmo. Temos uma oportunidade aqui. Certo? Então, no caminho dos piratas, a spawnou uma recompensa, né? Uma batalha de recompensa. Vamos lá fazer isso. Interrogação. Class Frigate. O que? Iniciativa Colonial. Médio Energy, médio... Quatro deployments points por dois slots médios? Cara, até que não é ruim, viu? Eu acho que é realmente uma nave especial, pessoal. Eu vou recuperar ela. Certo? E... Depois a gente vê aí exatamente como que ela é. Mas, ó... O problema é que ela vai consumir um pouco dos meus slots aí de reparo. Mas, um slot médio na frente, outro aqui. A Reinforce Book Heads, né? A gente nem consegue ver a cara dela. Peraí, deixa... É, apareceu aqui, tá vendo? Daurinha ela. Daurinha. Como ela não tá em condição nenhuma de combate, nem nada, então a gente vai deixar ela aqui. Pot Ball, basicamente, só arrasta ela mesmo. E vambora. Cara, pior que eu achei já uma classe interrogação em um lugar uma vez. E aí, eu destruí, eu não sabia que podia ser... Legal. Frozen World não é aqui? Tem dois Frozen World. Quatro, sim. Ali, filho da mãe. Tá, faz o seguinte. Vem aqui pra fora. Sim, gastou um pouco de dinheiros, mas tá tudo certo. Tá vendo, pessoal? Muito melhor que perder quase 100k, né, velho? Pura, pura. A vingança da hegemonia foi lançada de jangala. Parabéns pros jangaleses. Estão vindo me atacar, né? Vão tentar me encontrar e me atacar. Inclusive, quem que era? Esse? Lá. É o mais perto. Não muito, mas... Vamos aí. Olha aí, ó. Inferno Machine recuperou mais um mod de dano. Perfeito. Falando nisso, pessoal, eu já tô no nível máximo. Vamos escolher logo, vai. Então, eu tenho três pontos só pra pegar. Não é o suficiente pra chegar aqui, certo? Aqui eu já tenho as coisas que eu quero. Ali também eu já tenho as coisas que eu quero. Só pegaria a utilidade, mas eu quero, então, o que der de combate pra melhorar. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou aumentar o fluxo da frota inteira. O limite de fluxo de todas as naves. E isso vai permitir que eu faça, então... Não, ainda falta mais uma, filha da mãe. Ah, então a gente vai fazer o seguinte. Electronic Warfare, cada nave que eu botar, mais um de ECM. Ou seja, vai reduzir o alcance das naves inimigas. E Automated Chips. Agora a gente pode recuperar naves da IA. E se a IA também, em algum modo, tiver inserido aí alguma nave OP, alguma coisa assim, a gente vai descobrir agora, né? Aparentemente, eles estão ali, né? Isso aqui são uma recompensa comum, de 200 e poucos K. Inferno Machine. Cara, isso já tá quase bom, mas... Não exagera, vai. Vamos lá. Seguinte, pessoal. Então, vou mostrar aqui pra vocês um brinquedinho novo. E uma mudança. Certo? Então, eu fiz aqui... Cadê a nave? Era você? Era você. Essa aqui era a navezinha que eu tinha colocado um Ulan na frente. Eu tirei o Ulan, certo? Não porque eu acho que ele é ruim. Eu acho que ela tava muito melhor com o Ulan, na verdade. Mas só pela temática, pra manter aí... Essa aqui. É a outra mesmo. Enfim. Eu acho que era essa. Enfim, uma das duas naves aí... Não, não. É aquela mesmo. Que tava com o Ulan, agora não tá mais. Eu tirei. Inclusive, eu botei dois semibreve aqui. Acho que é o semibreve. Enfim, é alguma coisa breve. É um lançar-mísseis nuclear dos caras. Tipo um torpedo só que segue. Certo? Então, a gente vai deixar ele torpedando por aí. Certo? E virou um missile bolt, basicamente, né? Com um officer que tem skill de míssel e tal. Pra os mísseis não serem fáceis de abater. E é o outro. Pequenininho. Eu acabei de comprar, certo? Pra ver qual é que era, né? Então, ela tem duas... Retranquinha de energia básica já no casco. Aqui dos dois lados. Certo? Aqui no meio eu botei, então, duas anti-armadura. Duas anti-escudo aqui. Certo? E, basicamente, ela vai pra perto e desce a lenha desse cacete nos carinhas. Basicamente, é isto. Tá? Você faz o seguinte. Vem aqui. Meu carinha vai... Vai dar suporte. Certo? Você também vem aqui pra baixo. E você vai pular ali em cima. Pode ser? Eles ajudam ali. Vamos focar. Desce a lenha aí. O lan ainda é ridiculamente forte, né? Cara, não tem como comparar, velho. Essa aqui é uma das melhores, né? Porque eu já vi no jogo. Olha lá, um mísselzinho. Oh, rapaz. Eu acho que era o míssel fodão que errou. Ele não é tão fácil de acertar. Se for um officer que não tem skill de míssel... Opa, uma explosão foi aqui. Não. Se for um officer que não tem skill de míssel, muito dificilmente. Os cinco breves vão acertar. Ao menos você solte e queima a roupa ou coisa do tipo. Esses aí são mísselezinhos normais. Vocês vão ver. Se vocês verem o míssel que eu estou falando em ação, vocês vão reconhecer na hora por causa da explosão. Dá outra, né? Vem cá, filho. Consegue aqui resolver pra nós? Vamos ver se ele vai soltar os mísseis. Opa, soltou. Infelizmente não chegou. Esse é o problema. Mesmo com um officer de míssel, não é fácil de acertar, mas... Não foi. Muita ponte de defesa. Inclusive, eles estão usando o mesmo mísseis que a gente, praticamente. A pega por trás ali e quebra o motor. Ah, ok. Vamos mandar, então, os limpadores. Mísseis aqui pra também dar apertura e tal. Um monte de gente pra ajudar. É isso. Você, grandão. Vai lá, então, pegar os maiores. Pode ver aí o que você faz, mas é isso. Esse aqui é aquele que é tipo um gun bolt, né? Ele é feito pra ter velocidade, mas aparentemente o deles é bem mais rápido. Complica a minha vida. Bom. Mas o dano é bem bom, né? Quando consegue chegar perto. Também são cinco baterias médias, né? Mentei em bala, mandando B. Ele vai fugir, hein? E aí, fi? Meu cara, aí não. Aí não. Ajuda o amigo. Mísseis. Ah, não foi sinal isso daí. É missãozinho normal. Também é normal. Cadê o nuclear, véi? É normal. Tem um pequenininho atrás lá que é normal que esse aí tu tá usando. É bom. Vai, fi. Bora eles aí. Nossa, o bicho voa, cara. Essa facção é muito câncer, cara. Escudo rosa. Ignora quase todo dano. E voa nessa velocidade, cara. Não. Perdi alguém, hein? Yep. Perdi você que voltou com dano. Sinceramente, velho. Não gosto tanto dessa nave. Eu tava pensando em vender ela. Ela não tem mod histórico e ela vai voltar com dano. Vai atrapalhar o reparo da grandona ali. É... Foi bom te conhecer. Certo? Peguei os negócios. Pelo menos foi a recompensa. De 220 e poucos mil. É isso. E... Tá. Agora a gente vai... Passando aqui no caminho. A recompensa é uma estrela lá em cima, mas... Tem várias no caminho. Vamos passando pra ver se a gente acha mais um portão no caminho. Alguma coisa do tipo. Não precisa... Ganhar todos os planetas, nem nada do tipo. Mas só pra ter a informação já... É... Uma mão na roda aí. Vem cá, filho. Me diga. Como é que estamos? Tá vendo? Cara, no caso, quando... Quando é assim? Tem um bagulho rosa ali. Alguém já passou aqui, hein? Quer ouvir em shipyard. Os caras vieram aqui e construíram coisa. Deve estar preparando pra colonizar. Talvez... Não tem muita coisa aqui, não. No caso, não tem nada aqui. Vamos lá pro próximo. Mano, eu vou conseguir chegar lá a tempo? Pico dias. Deixa quieto. Vamos lá. Vinte e cinco dias dá pra matar muito piratinha com auto-resolve. Porque aparentemente tem alguém aqui. Tinha alguém aqui. Reparations estão atacando chips da Persian League. Survey, facção, tal. Ok. Aí, rapaz. É isso. É isso que eu vim fazer. Limpar a piratinha e ganhar, ó. Da recompensa, seis mil de um e mil e oitocentos da outra, né? Então, realmente, a recompensa vale muito mais. Vai tudo bem. A makeshift sensor array. Vamos pegar, então, aqui pra tirar o sensor dos caras. Certo? E aumentar o meu sensor também. Certo? Oh, rapaz. Então, inclusive, tá do lado ali da gana safe hold. Sai daí, filho. Sai de perto. Não quero brigar com a estação e vocês do lado. Tá, military action. Se eu for atacar agora, não tá com a tropa toda. Ah, mano. Vamos lá, vai. Podia raidar. Certo, tem... Dá pra fazer 30 mil aqui com perdas mínimas. Por que não? E treina os marines também, porque eles não estão morrendo todos, né? Então, ó. Um pouco aqui de coisa, né? De suprimento. Beleza. E aí, a gente vai, então, fazer... Combate aqui. Agora, como, né? É uma estação orbital. A gente só vai querer trazer os maiores, né? Os grandalhões aí. Você vai. Você vai. E aí, de resto, também embaçado. Esses aí, toda vez que eu coloquei, eles morreram. Calma. Bora. Você, filho. Tenta focar nos externos aí. Você também vai focar nos externos. Vocês são menorzinhos e tal. Também vai lá. Deixa os grandões focarem na estação. Peraí. Você é o dos mísseis, né? Você é o dos mísseis. É, tá vendo aqui lá a explosão? Então. Ó, já quase estourou o shield de uma vez, né? Tá comendo armadura, é isso. Mas o cara tá sendo comido aqui por falta de ponte de defesa, mano. Então. Volta. Vai lá. Caraca, velho. Quanto míssel e bichinho. Ligou o motor até. Aí, tá. Os grandões finalizaram ali tudo e tal. Vê se você consegue ir lá defender. Aqui não vai dar não, mas... Nossa, míssel nuclear. Acabou a ameaça. Boa, boa, boa. Aí, vai defendendo. É isso aí. Os grandões conseguiram finalizar. Boa. É isso. É isso. Não perdemos ninguém. Quase perdemos, mas tudo bem. Certo? Pega aí os negócios. Ganhamos mais um pouco aqui. Relações e tal. Uma coisa que a gente ganha relação duas vezes, né? Eu ganhei três pela recompensa. E eu ganhei depois três de novo com a Aurora pelo contrato de aqueles que são inimigos. Então, ridículo. Ridículo. Tá, vamos ver se tem. Ó, tem um probe aqui. Vamos aproveitar. Tem defesas automatizadas. Inclusive, agora a gente poderia capturar essas naves também. Não que eu queira essas porcarias, mas... Se você quiser, você pode agora pegar essas porcarias aí. Por que é esse cara aqui que tem um puta range? Não é essencial? Esse cara sou eu. É a nova nave. Não é muito boa, mas não é ruim. É, na verdade é boa sim, vai. Assim, ela não sola Paragons. Não faz Shenaringa, não kaita um Slout. É meio que tijolo. Mas é boa. Deveria focar essas armas grandes nos bichos grandes, cara. Não aquelas porcarias. E os bichos, ó, os pequenininhos lá resolvem. Cara, é bom ter uma asa de... Ó, caça-lixo. Muito bom. Ó, agora tá pra pegar antes. Não dá pra pegar esses caras aí, não. Certo? Mais um corzinho... Culeiro. Beleza. Ah, esses aí a gente, né, pode catar também. Vou dar um pau neles. Vamos lá esperar quantos. São nove dias de reparo. Vamos ver se a gente pega uns carinhas mais leves por aqui. O pau lar. Quanto tempo a gente tem de recompensa? Três dias, tá bom. Chegou sozinho? Beleza. Quantos pequenininhos limparem. Certo? Pouquinho de relação. Ok. Tem muita coisa ali. Deve ser destroço. Nossa, é uma puta batalha que tá rolando aqui. Parate Raiders. Pega os caras. Isso. É hegemonia. Me perseguindo ainda. Ah, são os caras que... Nossa, filha da mãe. São os caras que iam me fazer a punição. Eles vieram pra cá pra me matar mesmo. Aí eles vieram e acabaram matando todas as minhas... Minhas recompensas. Filha da mãe. Tá bom, velho. A hora a vida. Duas vezes a velocidade e deixei eles indo. Vai, cara. Mostra aí como é que faz. A navezinha ainda usou lã. Cuidado. Isso aqui, ó. Esses panzinhos de misto não dá dano nenhum, né? É mais preencher o saco e... Dá dano eletromagnético mesmo. O S.O.R. desliga uns motores ou coisa do tipo. A hora, tudo não tá assim. Para a droga. Bom, pessoal. Tem mais cinco dias aí. Certo? De recompensa. Então, vamos fazer só essa mega batalha aqui contra esses piratas. Acho que tá bom. Agora... Faz o seguinte. Vamos mandar... Esse grandalhão aqui e você ali. Certo? E aí, todo o resto... Defende você ou você. Ô, caralho! Bom, dos dois pegando aqui. Nem, Fernando, você vai pegar esse negócio. Eu sei que isso aqui é um tijolo. Mas é um tijolo que, pelo menos, está armado agora. Tá bom nem nada, mas... Tá começando a tirar os demodos e tal. Enfim. Começando a virar gente. É o seguinte. Você que tá sendo protegido. Agora vai lá pra cima. Enquanto você vai lá fazer a captura. Vamos. Beleza. Bota dois tijolinhos aí. Por que não? É isso. Cuidado você aí. Olha lá os... É, os nucleares ali quando pegam em cheio no bicho. Acabou, velho. Mas acabou mesmo. Não tem nem o que falar, nem o que discutir. Tá, basicamente tá dominado isso aqui. Isso aqui também vocês estão defendendo. Perfeito. É isso. É isso. É isso. Olha lá, filho. Claro, os mísseis nucleares. É que nem o Reaper... Não, que nem não, né? É mais fraco que o Reaper Torpedo. Então, uma build, por exemplo, da Radiante que a gente fazia com quatro vezes os mísseis e tal, e um monte de Reaper Torpedo, era muito mais... Era mais letal ainda. Mas, não quer dizer que isso aí não esteja muito bom. Mas uma Radiante teleportando em cima de vocês, soltando três Reaper na cara, não tem quem sobreviva. Inclusive, bom e velho sabote estourando o escudo, como sempre. Top de linha também. Bom, galera. Espero que tenham gostado, então. Vou ver se eu pego mais uns piratas aqui na área. Ficando por aqui, então. Espero que tenham gostado. E até a próxima... Não, retri... What? E aí do céu, por que que eu... Mano, do céu. Ah.